Eu não contava ter de fazer esta ginástica orçamental, mas com tantas despesas é inevitável. É a prestação da casa, a escola dos miúdos, eixer a despensa e tudo o resto. Felizmente eu conto com o Continente. Para começar bem o ano, pode contar com o Continente. Conte com grandes marcas a 50% de desconto em Cartão Continente. Eu conto com o Continente.